Everybody put your hands in the air Calero, vamos conversar aí sobre o jogo do ano? Me apresentando, eu sou o Denis, já passei dos 30 faz tempo Eu sou o Calero, já passei dos 10 não muito tempo E nós estamos aqui no canal Filho de Peixe Que faz aqui comentários de games de duas gerações Tá na tela, Battlefield 1 E a gente vai, enquanto a gente joga aqui, enquanto o Calero joga Toma uns tiros, dá uns tiros A gente vai falar sobre o game do ano Está aí cotado pra ser o jogo do ano Vamos falar de todos eles Todas as áreas aqui do Oscar, do videogame Como o game do ano tá, Calero Vê qual que você acha que vai levar essa Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 ou Uncharted 4 Qual você acha que leva o jogo do ano? Os dois foram muito bons, todos revolucionários Eu tenho fé no Overwatch Overwatch? Então fica a aposta do Calero ir pro Overwatch A minha aposta vai pro Uncharted 4 Eu gostei muito dele, eu acho que ele vai levar inclusive mais prêmios, tá Calero? Uhum, só uma observação que eu já matei três caras, tá? Uhum No nosso PVP de Battlefield você apanhou pra caramba, né? Agora aqui Vamos lá E o melhor estúdio, Calero, tá a Blizzard por conta do Overwatch Tá a DICE por conta do Battlefield 1 Tá a ID Software Tá na Outdogs por conta do Uncharted 4 Tá a Respaw por conta do Titanfall 2 Qual desses você acha que leva? Blizzard Eu acho que a DICE leva, cara Fica aí a aposta do Calero para o melhor estúdio pra Blizzard por conta do Overwatch E pra mim fica a DICE, ou DC, né? Pra Battlefield 1 Eu sempre gostei da Blizzard Sempre gostou da Blizzard Um abraço aí pro Lucas, né, Marduk? O nosso representante da Blizzard no Brasil O cara que mais explica aí Como que é o nome daquele jogo lá, Calero? Hearthstone Hearthstone, um dos caras que... Aí do Marduk TV Cara, um abraço pro Lucas Marduk Melhor jogo independente Firewatch Hyper Light Drift Inside Stardew Valley E The Witness Melhor jogo independente seria o Indio Melhor Indie, né? O que que você acha aqui, Calero? Inside Eu voto no Inside Inside O mesmo... Os mesmos produtores do? Limbo Do Limbo Limbo Um jogo muito legal também Eu acho que o Inside leva como melhor Indie de 2016 Melhor portátil No melhor portátil tá Clash Royale Fire Emblem Fates Monster Hunter Generations No inglês é maravilhoso, tá vendo, né? Pokémon GO E Severed Eu voto no Pokémon GO Eu acho que Clash Royale vai levar Cara, eu matei muita gente Matou muita gente Matou muita gente Eu fico com... Eu fico com Clash Royale, cara O Pokémon GO veio naquela pegada forte E de repente sumiu Você não ouve mais falar de Pokémon GO E a gurizada continua jogando Clash Royale E jogando muito Eu voto no Clash Royale, viu? Eu acho que o Pokémon GO revolucionou Pode ser Tem essa questão aí também, né? Vamos colocar outro jogo pra gente continuar aqui, filho Aí vamos mudar aqui A melhor narrativa, Kalel Firewatch Inside Mafia 3 Oxen 3 Ou Uncharted 4 Uncharted 4 Uncharted 4 Uncharted 4 Aí a gente concorda, viu? A minha melhor narrativa Embora Mafia 3 O pessoal tá gostando muito da história E falem bem também De Firewatch Ah, pra mim falem bem Eu falo mal Melhor música Design de som Battlefield 1 Doom Inside REST Infinite E Thumper Hum, pra mim Eu não sei Realmente Não sabe opinar? Não, não sou capaz de opinar mesmo Não sou capaz de opinar Pra mim Battlefield 1 Está com som fantástico E músicas incríveis Melhor atriz A gente tem aqui As atrizes De Uncharted 4 Atriz barra toda O Troy Baker De Uncharted 4 O Richard Summer De Firewatch O Nolan Também De Uncharted 4 Rapaz Essa aqui eu não sou capaz De opinar, hein, Kalel Nessa área Ah, melhor atriz Não sei quem vai levar não Eu acho que leva Alguém de Uncharted 4 Quer arriscar? Concordo Alguém De Uncharted 4 Tem uma galera bem É O pessoal ali Já conhece bem A pegada, né Uhum Jogo impactante Temos 1979 Revolution Blockhood Orwell Sea Hero Quest E Death Dragon Cancel Não podemos opinar Que não jogamos Nenhum desse aqui Melhor jogo de realidade virtual Vou colocar a listinha Aí embaixo Nós também não jogamos Nenhum Mas eu acho que Batman leva, viu É, o Batman sempre foi Muito bom Agora isso aqui interessa bastante Gente Melhor jogo de ação, Kalel Battlefield 1 Concorrendo com Doom Gears of War 4 Overwatch E Titanfall 2 Melhor game de ação O que você me disse? Gears of War 4 Realmente tá muito bom Eu fico com Battlefield 1 Eu acho que Battlefield 1 Vai ser um dos campeões Nessa Desse Desse jogo do ano Junto com Uncharted 4 Eu creio que Titanfall 2 Apesar de Galera ter gostado Bastante Da pegada dele Eu acho que Eu acho que não vai levar Nada Será? Eu acho que não Melhor jogo de aventura Olha, é difícil falar o nome Desse jogo aqui Dishonored O Hitman O Hyper Light Drifter O Hatchet e Clank Uncharted 4 Hitman Eu creio que o melhor jogo de aventura Uncharted 4 Demais, cara Eu gostei demais Eu acho que não tô sozinho Nisso aí Vários aspectos incríveis Desse Desse jogo Melhor RPG Dark Souls O 3 Del Oh, Delza Deus X The Witcher 3 Com Blood and Wine World of Warcraft Legend Shadow Blade Chronicles 10 Melhor RPG The Witcher The Witcher tá muito bom The Witcher Um O Dark Souls 3 Leva Será? Eu acho que sim Melhor jogo de luta Killer Instinct O 3 O King of Fighters 14 O Pokémon Tournament O Street Fighter 5 Eu fico com o Street Fighter 5 Eu também continuo fã aí do Street Fighter 5 e acho que vai levar Melhor jogo pra família tá o Dragon Quest O Lego Star Wars O Pokémon GO Ou o Hatchet Clank O Skylanders Skylanders Eu creio que o Hatchet leva O Hatchet O melhor jogo de estratégia Civilization 6 Fighting Blame Fates The Banner Saga 2 Total War Warhammer Nossa, tá Total War Warhammer Total War Warhammer E o XCOM 2 Civilization 6 Civilization 6 também Que tá incrível, cara Qualquer bobeirinha Você perde o game É um jogo aqui Pra quem curte mesmo Estratégia Melhor jogo de esporte Melhor jogo de corrida Tá o FIFA 2017 É, 2017 FIFA 17 Fire Emblem Fates Opa, errei FIFA 17 Força Horizon 3 MLB 16 NBA 2K 17 Pro Evolution Soccer 2017 FIFA 17 Eu acho que leva Também como o melhor jogo de esporte Melhor multiplayer Battlefield 1 Gears of War Overwatch Titanfall 2 Overcocked Rainbow Six Rapaz, Rainbow Six Fez muita diferença, viu, cara? Rainbow Six Um jogo incrível Revolucionário Sim E o que você acha que leva aqui? Overwatch Overwatch Também muito revolucionário, né? Eu fico com o hype dos fãs em Battlefield 1 Você volta no Overwatch E aí o Battlefield 1 Melhor direção de Overwatch Que tá muito bonito E um Charter de 4 Edson Edson tá muito bonito Eu acho que é uma grande chance dele levar Por ser um indie e tal Ele tem aquela pegada do Journey, Kalel Uhum Ele tem a pegada do Journey Mas um concorrente muito forte É um Charter de 4 Eu acho Rapaz, eu vou ficar com o Charter de 4 de novo Ah, tô levando bala Você tá concentrado onde? No game ou na nossa conversa? Na conversa Por isso que eu tô vendo aqui no mundo Ah, sei O jogo mais aguardado de 2017 E aí, pessoal? Esse aí é... Como que um Stu Um grupo, né? Vai falar qual que é o mais esperado A gente tem que falar qual que é o mais esperado O mais esperado de 2017 God of War Horizon Zero Dawn Mad Effect Andromeda Red Dead Redemption 2 The Legend of Zelda E aí, Kalel? Boa jogada, boa jogada Red Dead Redemption Eu acho que o Red Dead Redemption Vem com a mesma pegada do... Do... GTA Acho que é a mesma... A mesma pegada Melhor criação de fãs Tá o... O Project A2R Nossa, eu não sei até falar o nome Pokémon Urani Brutal 264 And there are the Shards of Order Eu não sei opinar sobre isso aqui Pokémon Vou deixar o nome Melhor jogo de eSport Counter Strike Go Dota 2 League of Legends Overwatch Street Fighter 5 O que você acha que tá melhor aqui no eSport, cara? Ixi Eu acho que o Cess, né? O Cess Go O Cess Go tá muito bom O Counter Strike Go tá muito falado Um jogo muito bem estruturado O pessoal gosta bastante dele Mas o Overwatch aí, Kalel O pessoal tem jogado bastante também, viu? Mas eu vou ficar com você Vou ficar com o Counter Strike Ainda tem o melhor atleta de eSport Tá na relação abaixo A melhor equipe de eSport E o melhor influenciador do Youtuber Eu vou deixar o link do... Do site Meu PS4 Com toda a listinha Você pode votar em melhor jogo do ano lá também Tem uma enquetezinha Isso aqui é mais pra você conhecer os games Nós mostramos dois Podíamos ter mostrado um Charter também, né, Kalel? O que a gente tem aqui Mas tá Deixa o jogo rolar aí Enfim, esses são os jogos mais aguardados São os melhores jogos de 2016 Aqueles que foram indicados Alguns de 2017 Hã? Alguns de 2017, né? Os mais aguardados? É, os mais aguardados de 2017 Os melhores jogos do ano de 2016 Da minha parte Um abração Não se esqueça Se curtiu Deixa o seu like aí E se inscreve no seu canal Pra acompanhar tudo o que nós temos De game Dando opinião de duas gerações No canal Filho de Peixe Da minha parte Tem um abração Se você gosta de vídeo legal Dê uma olhada no nosso canal Acabei de derrubar um Titã Um abração E se inscreve no canal